Olá, queridos alunos, eu sou a Titi Relaine, e vocês também têm os teachers Simone e Hélio, a edição João da Canabrava, eu sou aqui da Conceição, hoje com vocês o sexto ano para a nossa primeira aula do mês de abril, onde tem nesse primeiro capítulo o English Around Us, Inglês ao Redor do Mundo. O que vamos aprender no primeiro capítulo do nosso livro? Iremos aprender English Around Us, Inglês ao Redor do Mundo, como o inglês está presente ao redor do mundo. Iremos aprender também Cultures, Nationality and Languages, Países, Nacionalidades e Linguagens. E também iremos aprender o Subject Pronouns, Verbo To Be, Pronome Sujeito e o Verbo To Be. Isso é o conteúdo que iremos aprender aqui no capítulo 1 do nosso livro. Então, aqui temos o capítulo 1 do nosso livro, lá na página 18, Inglês ao Redor do Mundo, English Around Us. O que está trazendo nessa placa? Aí logo de cara, a placa vermelha com letra branca, né? Ela está trazendo o Centro Histórico, Historic Center, e o Jardim Botânico, Botânico Jardim. Essa placa está informando o quê? Que todo o tráfico do percurso que a pessoa vai fazer, se ela olhar para essa placa, tem essa setinha, que você seguindo em frente, acima, terá o Centro Histórico e o Jardim Botânico. Qual a intenção dessa placa? Ela informa, né? Ela é uma informação, as pessoas que passam a pé ou de carro, qual o sentido, qual é o rumo, a direção que a pessoa deve tomar em relação ao Centro Histórico e ao Jardim Botânico, né? Então, ela é uma placa bilingue, ela tem as duas línguas nessa placa, tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa, né? Então, se for uma pessoa que fala, que entende a língua inglesa, ela entenderá porque está em duas línguas, e quem for um português também, que entende e fala a língua portuguesa, está de fácil atenção, né? O que traz essa placa. Aí, temos aqui no início do nosso livro, aí na página 19, uma reflexão, né? Para reflexão, temos três placas informativas, aí temos a primeira questão, né? Onde está abordando a segunda pergunta. Observa as imagens, o que elas têm em comum? O que vocês acham que essas imagens têm em comum? O que elas trazem, que elas são em comum? Em que elas são em comum, não é isso? Então, gente, essas placas, todas as imagens que vêm nessa placa, mostram algum tipo de informação o quê? Escrita, né? Tanto essa, como a da primeira imagem, que lá no outro slide, no capítulo 1, elas trazem informações escritas, né? Aí tem outro questionamento. O que elas têm de diferente entre si? Qual a diferença delas entre si? Ela existe? Alguma diferença delas entre si? As imagens A, B e C, que é a primeira imagem do outro slide, essa daí que está Rio Have, e a que está Off, são lugares no Brasil, enquanto a D, que é essa última vermelha, é do Japão. Isso são a diferença entre elas, né? A D, que é a vermelha, é do Japão. E as outras são lugares no Brasil. Aí, nessa primeira questão, ainda tem outro questionamento. Você encontra esse tipo de texto na sua cidade? Na cidade onde vocês moram, tem esse tipo de texto? Tem placas informativas ou de anúncios em duas línguas? Português e inglês? Ou a língua do Japão? Ou algum tipo de linguagem? Por exemplo, na cidade onde vocês moram, tem comércio, né? Tem alguns comércios que têm a fachada com escrita em língua inglesa e língua portuguesa. Vamos supor, lá em Canabrava, tem Dani Herr. Dani, nome da pessoa, Herr, da língua inglesa, né? Então, quer dizer que onde a gente mora, tem essas placas informativas, tem essas placas. Só que a gente não presta atenção, às vezes, que ela está em duas línguas. Aqui ela é bilíngue, no caso, né? A gente passa despercebido isso pela gente. Aí tem a questão dois. Está dizendo assim, observa as imagens B e D. B, onde está aqui em cima, escrito He have. E a D, que é a do Japão, né? Você consegue compreender as informações de cada uma delas? Aí diz assim, se sim, se você compreende, quais são as pistas que ajudaram você nessa compreensão? Qual foi a pista que você teve para compreender essas placas? B e D. Na B, que é a primeira placa ali em cima, o layout das letras, nem em sugar case, lembra o que? Lembra o que? Sugar case. Dias. Lembra as folhas da cana. Que indica, né? Que as folhas tratam de caldo de cana, né? Dá para você ver, ó. Sugar cane. Dias. Dá para entender que é caldo de cana. Dá para você ter uma associação. E os cocos aí representados na placa, ele entra no lugar da letra O, né? E coco nut. Aí, ó. Coco nut. White. Aí, no lugar do O, que seria coco, colocaram os coquinhos para vocês identificar que é água de coco, não é isso? Então, não ficou tão difícil, dá para compreender, né? Quando você olhar, você já tem noção que é caldo de cana e água de coco que vende nesse local. Não fica difícil de identificar por causa da placa, não é isso? Aí, temos a questão 3, né? Em sua opinião, por que as placas A, C e D são bilingues? Por que elas são bilingues, essas placas? A, C e D Pode ser uma questão do quê? Do modismo, né? Pois o inglês acaba sendo escolhido por ser uma língua estrangeira mais difundida no país. Então, quer dizer, por que ela é uma placa bilingue, né? Porque ela tem as duas línguas, tanto no caso da placa vermelha do Japão, ela tem a língua do Japão, a língua japonesa, e tem também a stop, que é a língua inglesa, são duas línguas, bilingue, né? Na placa onde está aí, off, até 50% de desconto. Ela também traz informação em português e em inglês. Então, ela é bilingue. As placas têm dois idiomas, no caso, né? Essas placas trazem dois idiomas. As duas línguas podem orientar visitantes estrangeiros nas localidades. Por isso que, às vezes, eles pensam em colocar em duas línguas, porque vem gente de todo lugar do mundo, para o Brasil, né? Então, essas placas se tornam bilingue por isso. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, né? A introdução do primeiro capítulo do livro de língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau Tchau.